O que você achou das gravações desse solo? Acho que ficou do caralho É? Que bom, fico feliz, né? Fico realmente emocionado Fico com os olhos rasos d'água ouvir tal afirmação Vinda de você Vamos ouvir, então É verdade Rolou um strip Rolou um strip Vamos lá Mas bote alto, não dê mole, não Não dê mole pra vagabundo Papai quer ouvir Papai quer ouvir o solo Rolou um strip 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 Rolou um strip